Certo pessoal, então vocês já viram ele rodando aqui no Windows, mas o pessoal quer ver mesmo é rodando no celular, e é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então olha só, vamos começar aqui com o nosso Android, então vejo que nós temos aqui em Target Plataforms, nós temos aqui o Android, vamos clicar nele. Só que vejo que no Target, no Target que eu não tenho nenhum emulador, não tenho nada aqui para eu poder testar, e nem o celular. Então pessoal, a primeira coisa para que eu possa testar ele aqui, é o seguinte, vamos com o botão direito aqui no Android, se vamos em propriedades aqui, eu preciso estar configurando o meu SDK. Se o teu não estiver configurado, então você vem aqui e configura ele, botão direito, vem em configurar, a gente vai adicionar um novo SDK. SDK é o kit de desenvolvimento, tá certo? Para que eu possa estar compilando, gerando e trabalhando com o Android, ok? Então vejo bem aqui, aqui ele pede então para a gente selecionar uma versão desse SDK. Esse SDK pode baixar da própria plataforma do Google lá, tá certo? Vou estar mostrando para vocês. Então é o seguinte pessoal, quando tu baixa o Delphi, provavelmente ele já veio instalado, se tu acessar lá em documents, embarcadeiro, estúdio, vejo que tem dois embarcadeiros, o primeiro é dos teus projetos, tá? O primeiro é dos teus projetos que tu cria e tal. Também ele traz aqui o SDK, certo? Mas tu não pode usar esse cara aqui, esse aqui é o cara que ele gera para tu depois testar lá no iPhone e no Mac, tá ok? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Não é esse primeiro embarcadeiro, é esse segundo embarcadeiro. Então tu vai em estúdio aqui, opa, vai em estúdio, vai em 17 e é plataformas SDK, certo? Aí, agora sim, veja que apareceu aqui então o Android SDK, certo? E o, também o NDK. Então ele precisa desses dois aqui configurar, tanto é que, se tu olhar aqui, ó, se tu olhar aqui no Delphi, ó, vejo que ele pede aqui então o SDK e o MDK. Pessoal, se tu olhar o meu curso, quem que já assistiu minhas aulas de Delphi, Delphi DSA, tu vejo que tem lá a aula 6543. Eu mostrei já, pessoal, como fazer para testar o target aqui do celular, conectando USB, então tudo isso aí eu já mostrei lá no curso de Delphi DSA. Então eu gostaria assim de não perder muito tempo com isso. Tá aqui então a aula que está aberta aqui, ó, onde fazer o download do SDK, do SDK, que se tu não quer usar o SDK e o SDK que veio junto, tu pode fazer o download aqui, ó, nesse developer.android.com. Esse é o caminho aqui em cima, temos aqui, ó, temos o Android NDK, por exemplo, pode fazer o download, o SDK, vejo que aqui tem toda a explicação, ó, o NDK, o que que é, aí tem o do SDK, tudo nessa aula foi explicado, as plataformas, baixar, aqui ó, aqui temos o SDK Manager, onde eu ensinei como fazer para instalar, então aqui as versões aqui do Android, enfim, até para você poder trabalhar com o emulador dele, olha, aqui a versão 17, 15, bem interessante, então assista essa videoaula que eu recomendo, tá ok? Beleza, então, vamos voltar para o nosso Delphi, e também, por exemplo, eu tinha aqui já uma outra versão instalada que era a versão 15, aqui ó, se tu vier aqui, ó, Studio, ó, tem aqui a versão 15, eu poderia pegar a versão 15, se está tudo ok, pode pegar a versão 15 mesmo, ó, SDK. Vamos selecionar ele, e vamos vir aqui nesse outro aqui, ó, plataforma, Android NDK, e é esse cara aqui, ó, e aí tu precisa o que? Tu precisa dar o next, certo? O que que ele vai fazer? Então ele vai verificar aqui todas as localizações, todos os arquivos que ele necessita, certo? E aqui eu vejo que nesse 15 aqui, ó, a última API que eu tenho é 19, é uma das últimas até, tá ok, poderia ser, mas se tu baixar ele, se tu baixar o SDK e o SDK da internet, tu pode pegar então esse que tu baixou. No meu caso, estão aqui, ó, na raiz, ó, Android SDK, baixei na internet, ó, dia 17 de março, foi quando, acho que foi quando eu fiz o curso de Delphi, então, e vou usar aqui o NDK também, vamos lá, Android SDK, opa, NDK, né, NDK, ok, Android SDK, e vamos usar o próximo. Então vejo que ele vai aqui, é, no meu como eu já tinha feito isso aqui anteriormente, já foi rápido no tempo, pode ser que demore um pouquinho até, ó, vejo que até a versão, é, ó, vejo que tem a 19 e a 23, porque eu instalei lá no SDK Manager tudo, né, desse último. Então vamos usar ele aqui, é, vou dar um finish aqui, e aí, agora a gente vai já dar um ok, certo? Beleza pura. Veja, veja, então o pessoal que, é, e já está configurado pra, pra ele, tá, e aí já podemos estar editando, SDK se for seu caso, então já está com ele ok, configurado, e, é, vamos testar isso aqui no celular a partir de, a partir de agora. Então, o que que eu vou fazer, eu vou pegar o meu celular, eu vou ligar ele, ó, vou tirar o, vou tirar, vou botar aqui o cabo, ó, foi lá, vamos botar o cabo aqui, pá, botei o cabo no celular, você tem que certificar, pessoal, isso aqui, eu acho que é um viruzinho que está tendo aqui, mas é, ó, vejo que, vejo que ele trouxe esse Nexus aqui, esse Nexus já é, é, o emulador do próprio SDK, e trouxe aqui o meu celular, que é esse cara aqui, ó, GT 7100, tá certo? Então, já significa o que, pessoal, que está funcionando perfeito? Muito importante, pessoal, é, por exemplo, lá naquele curso de Alpha anterior, eu falei assim em detalhes, ó, celular real, tem que botar o USB, tem que configurar o driver, tem que certificar de que o Windows está reconhecendo esse seu celular, porque senão ele não vai funcionar, tá ok, pessoal? Então, esse cara aqui é o meu celular real, e eu quero testar exatamente nele, tá ok? Então, pode ser aqui, outra coisa importante, aqui em configuration, certifique-se de que ele está em desenvolvimento, development, certo? Porque esse application store, tu vai ter que ter uma chave, pra poder, é, com esse application store, esse teu aplicativo já fica pronto pra você rodar lá no Google Play, né? Ou seja, botar lá, lá no Play Store, lá do Google. Então, no nosso caso, como é só pra teste, por enquanto, é, a gente precisa, a gente vai fazer com desenvolvimento. Depois, eu vou ensinar vocês, claro, a criar uma chave, pra poder criar um application store, pra ser, esse aplicativo, você ficar pronto pra você disponibilizar na web, tá ok? Por enquanto, então, sem a chave, somente com esse cara aqui. E, a gente já pode estar testando ele, ok? Então, pra isso, pessoal, o que que eu vou fazer? Já tá rodando aqui, eu já vou abrir, aqui, então, o TeamWeaver, ou pode usar qualquer outro aplicativo, que tem possibilidade, então, você, é, mostrar o celular, tá ok? Então, eu vou fazer assim, eu já vou botar aqui, o código dele, que é 553, é, tu tem que rodar esse mesmo aplicativo, pessoal, lá no celular. Claro, tudo isso eu ensinei lá no outro curso, tá? Mas, eu já tô mostrando aqui agora, que é pra, que é pra, aqui, veja que eu tô meio que só, já, já implementando, lá no outro curso, eu ensinei passo a passo. Então, vai aparecer uma caixinha, lá no celular, é, confirmando, né, liberando essa autorização. Eu já estou liberando aqui, essa autorização, e, já vai aparecer aqui, a tela do meu celular. Então, esse é o programa TeamWeaver, tu pode estar baixando ele, a internet, aí, e tudo mais. Então, ok, pessoal? E vamos aguardar aqui, deixa eu ver aqui, vamos aguardar aqui a finalização, e a gente já volta aqui pra mostrar pra vocês. Agora sim, pessoal, veja o que, já está aparecendo, então, aqui, ele, certo? Olha só que beleza, deixa eu, agora, se tá aqui assim, só pra vocês poderem enxergar bem ele. Deixa eu botar aqui assim, aí. Olha só, pessoal, então, esse aqui já é a tela do meu celular, tá ok? Já é a telinha aqui do meu celular. Tá aqui o meu project, olha quantos aqui que já, já usei, né? Então, tá aqui, olha, olha só, beleza. Tá aqui, vamos clicar em bem-vindo aqui, e tá aqui, bem-vindo, já rodando diretamente aqui na tela do meu celular Android, tá certo? Eu vou, vou pegar o celular e já vou fechar. Aqui, ó, ele saiu aqui. Veja que eu tô exatamente dentro aqui do meu celular, tá ok? Já tá funcionando. Então, por isso que é bom, que nem aqui, ó, 32 Windows. Então, o mesmo resultado que a gente teve aqui, testando 32, a gente observou, então, também a mesma coisa lá no celular, ok? Então, por isso é interessante você estar usando também aqui no 32 e deixar pra usar no celular, mas pra realmente ver um testezinho final, alguma coisa assim, tá ok, pessoal? Então, olha só aqui, esse aqui, então, é rodando no Windows, certo? E esse aqui é rodando ele já no celular. Olha aqui, ó. Veja que é exatamente a mesma coisa. Show de bola. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, até mais e tchau.